Eu não consigo mais parar de pensar, sei que um dia a gente vai se encontrar Mas agora eu vou tentar recuperar o que você passou Eu não consigo mais viver nessa realidade, um mundo defenso com muita maldade Eu não consigo acreditar que você partiu, mas para um mundo melhor, você subiu Meu verdadeiro irmão, o meu melhor amigo, sempre estarei contigo Nunca vou te esquecer, sinto sua falta meu irmão, nesse mundo não dá mais pra viver Eu sei que um dia eu vou te ver, mas agora estou aqui pensando em você Pensando em você, momentos bons que não dá pra esquecer A vida é assim, nunca vou entender, nunca vou entender Essa amizade eu vou guardar Uma história de um rapaz comum, que demonstrou seu grande amor E perdoou seu inimigo, saudade, sóis, que foram destruídos por um mau pressentimento De um ser vivo, como pode ter sido um aperto inesquecível Lembranças de você e do seu sorriso, mas aqui na terra você deixou irmãos E não inimigos como você falava, agora eu vou dizer Conquistou corações, plantou amizade Dia 15 de janeiro, uma vida simpática, mas um dia pra você, menos não pra mim Vou seguir o meu caminho e tentar ser feliz Eu tô sabendo que você não está mais aqui Tudo que tem, mas simplesmente tem fim Mas um inocente, com um dramático vinho Depois de sua partida, eu realmente percebi Que basta estar vivo, para ter um fim Realidade da vida, que não dá pra suportar Espero que você esteja em um bom lugar É soltão do peito, que não dá pra esquecer Vivo cada dia, pensando em você Um jovem que sempre foi muito admirado Mas por muitos, ele era sempre invejado Cegado por muitos, amados por poucos Ele era um rapaz, muito louco Que queria viver, mas a morte o levou Lembranças de você e o filho que você deixou Eu sempre te amo, é um jeito de ver Mas agora estou aqui, pensando em você Pensando em você Momentos bons, que não dá pra esquecer A vida é assim, nunca vou entender Eu nunca vou entender Essa amizade, eu vou guardar Uma história de um rapaz comum Que demonstrou seu grande amor E perdoou seu inimigo Sua mãe agora está sofrendo por você Ela não consegue entender Por que isso foi acontecer com você Seu filho amado Seu filho querido Mas eu pergunto pra Deus Por que tudo isso? Nada que eu diga Nada que eu penso Coisa da vida é coisa de momento Mas com essa injustiça eu vou sobrevivente Mas a verdadeira justiça Vem de Deus Não posso com as minhas Vão julgar alguém Nada que eu diga Vai mudar Mas eu vou me acalmar Pra não me revoltar Mas eu sei que alguns momentos Nunca vão passar Por isso eu vou me expressar Rafael, Paulo Uma coisa eu digo Nada é melhor do que estar com Cristo Nosso verdadeiro pai Nosso verdadeiro amigo Que Deus ilumine o meu caminho Porque eu estou novamente com pensamento suicídio Posso sofrer Mas eu quero sorrir Só de lembrar Que um dia Você esteve aqui Esteve aqui Acima das estrelas Sei que vamos nos encontrar Vai demorar Mas eu sei que esse dia virá Eu tive um sonho Sonhei com você E nesse sonho eu percebi Pude entender a minha parte Tenho certeza Eu sei que fiz de alegria E sempre quis te ver feliz Sempre te amei Fui por merecer Nunca vou deixar Essa amizade morrer Pode perceber O quanto estou sorrindo Onde eu se colocou Você no meu caminho Que planta vento Cole tempestade Não vamos fugir Da realidade Eu sei que um dia Eu vou te ver Mas agora estou aqui Pensando em você Pensando em você Momentos bons Que não dá pra esquecer Não dá pra esquecer A vida é assim Nunca vou entender A vida é assim Não dá pra esquecer 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 A CIDADE NO BRASIL